Olhos abertos em vento Sobre o espaço do aterro Sobre o espaço, sobre o mar O mar vai longe do Flamengo O céu vai longe suspenso Em mastros firmes e lentos Frio, palmeiral e cimento O céu vai longe do outeiro O céu vai longe da glória O céu vai longe suspenso Em luzes de luas mortas Luzes de uma nova aurora Que mantém a grama nova E o dia sempre nascer Quem vai ao cinema, quem vai ao teatro Quem vai ao trabalho, quem vai descansar Quem canta, quem canta, quem pensa na vida Quem olha a avenida, quem espera voltar Os automóveis parecem voar Os automóveis parecem voar Mas já se acende e flutua No alto do céu, uma lua Oval vermelha e azul No alto do céu, do brilho Uma lua oval da essa Comove, ilumina um beijo Dos pobres, tristes, felizes Corações amantes do nosso Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau